Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Quero mostrar pra vocês como está meu pezinho de milho, como está a evolução. Olha aí, tô com um goiaba aqui na mão. Já tá nascendo o milhozinho, ó. Tem uma aqui, uma ali. Mais ali, ó. Logo, logo nós vamos ter muito milho aqui. Muito assim, né? Tem mais ali. Tô doidinha pra fazer mingau de milho. Tem mais ali na frente, ó. Aqui, ali. Doidinha pra fazer mingau de milho. A gente não saiu pra cá, só os cachorros que eles fugiram aqui, ó. Chegou, né, Banzé? Luna, peguei Banzé aqui. Vou levar eles lá pra casa. Banzé! Vem! Gente, os cachorros fugiram. Fui fechar o cochete, os cachorros fugiram. Aí eu tive que ir atrás aqui, ó. Pra buscar porque ele corre de morder as pessoas na rua. Então eu fiquei com muito medo e tive que sair correndo atrás dele. Mas graças a Deus ele voltou. Ele sai mesmo pra dar uma voltinha, mas não pode deixar. Olha lá a outra. Mas não pode deixar porque é perigoso ele pegar alguma criança, alguma pessoa. Alguém passa de moto ou de bicicleta. Banzé! Banzé! Aí por isso que eu peguei. Vou mostrar pra vocês como que é a dificuldade da gente abrir e fechar o cochete. Por isso que ele acabou fugindo pela gretinha lá. Mas vou mostrar pra vocês. Pera aí. Chegamos aqui em casa, ó. Aí, ó. Como é que é o cochete. Mozinha! O cochete é assim, ó. Aí, eu fui abrir ali embaixo. Fui fechar. Abri, saí, vim aqui pra fora. É que eu fui fechar. Aí ele saiu. Correndo. A dificuldade de fechar o cochete com o que é. Puxar lá embaixo. Colocar lá dentro. E, às vezes, aquele ferrinho aqui de cima fica apertado demais pra poder colocar. Por isso que a gente vai trocar isso aí. Sofia, onde você tá indo? Vem cá. Pede a amora. Hã? Pede a amora. O que você vai fazer lá? Pegar. Você vai só passear, né? Porque lá não tem amora, não. Não. Como eu tava falando pra vocês... Dá um oi aqui, moça. Falou assim... Oi, gente. Oi, gente. Como eu tava falando, a gente vai tirar aquele cochete de lá e vai colocar uma cancela. Eu tô doida pra colocar essa cancela logo. Eu não tô aguentando pra fechar aquele cochete, não. Às vezes, chega alguém pra entrar lá pra casa, a gente fica até com vergonha. A gente fica abaixando, colocando lá embaixo. A gente fica cuidado pra fechar lá em cima. Só Jesus. Vem, Zadora. Aqui a gente tá dando uma voltinha aqui pelo bairro mesmo. Bairro assim, né? Entre aspas. Só mesmo pra dar uma saídinha com as meninas. Tinha pra passear com as meninas. A minha casa lá na frente. Ó como que tá os pés de milho do vizinho. A época do milho aqui é assim. Lá em casa eu plantei. Meu esposo plantou pouco. Porque lá é pequeno, lá não cabe muito. Mas assim, eu ganho. Eu acabo ganhando milho. O vizinho aqui tem. Às vezes ele me dá, sabe? Várias pessoas me dão na cara da minha sogra. Olha lá como que é que o do vizinho tá cheio. Aí dá muito milho. Eles plantam muito milho. Aí eles acabam dando pra gente. Aí dá pra aproveitar. Aí como eu tava dizendo... Cadê? Vou mostrar o pé de abóbora. Olha lá, gente. O pé de abóbora aqui, ó. Que o vizinho também plantou. Olha o tanto de pé de milho. Olha aí, gente. Que cavalo diferente. Tem o olho azul, não tem, moça? É diferente. Gente, hoje é outro dia. Tô aqui com o meu óculos porque eu não tô conseguindo ficar sem ele. Meu olho dói demais. Tô falando pra vocês o seguinte. Sobre o corchete que a gente tem aqui em casa. Esse corchete dá um trabalho pra fechar que eu achei até graça hoje cedo. Eu ri pra não chorar porque hoje cedo eu fui lá fora, lá ó. Aqui ó, o corchete. Eu fui lá fora colocar o lixo lá pra fora. Aí, o que aconteceu? Eu fiz assim. Eu saí, abri e fui lá pra fora. Aí, só que quando eu saio, tipo assim, eu coloco o lixo no chão e tenho que logo ter que fechar porque eu não posso deixar aberto porque pode passar qualquer pessoa na hora, o cachorro sai, pode mover. Aí, né, eu não tava conseguindo fechar de jeito nenhum. O corchete tava duro demais pra fechar e eu puxava. Puxava e nada. Nossa, mas eu vou sofrir pra fechar esse corchete. Aí, eu consegui. Coloquei o lixo lá e voltei. E aí, fui tentar abrir. Tava duro também. Meu Deus do céu, viu? Ai, me enfiei. Quase que eu ficava era pro lado de fora. Já chegou vez, gente, deu... Quando eu for fechar, às vezes, quando eu entrava, eu não conseguia fechar e passava algum rapaz, alguma pessoa na rua, eu tinha que pedir pra fechar a província. Vocês não tem noção. Vergonha que eu passava. Ô, moço, fecha esse corchete aqui pra mim. Eu não tô dando conta, não. Aí, fechava. Nossa, mas já passei tanta raiva. Aí, eu tô feliz demais porque nós vamos conseguir colocar a cancela. Pra quem não conhece, é a porteira. Aquela porteira. Tem ela de madeira e tem ela de ferro. Aí, eu queria muito dar de madeira. Aquela que pode pintar de branquinho e tal. Só que o que acontece? A de madeira, eu fiquei sabendo que não é muito boa. E também fica bem, ó, bem mais caro. E como eu tô sem condição, nós optamos por fazer aquela de ferro. Ela é de uma aba só, eu acho que fala. É do jeito daquele corchete ali reto, assim. Ela não é muito alta. Então, eu tô doidinha pra que... Já começou a fazer, parece. Tô doidinha pra que essa cancela chegue, pra gente colocá-la logo. E aí, eu vou mostrar tudinho pra vocês quando chegar, tá bom? Gente, olha aqui como que tá frio. Hoje amanheceu, assim, ó. Frio. Olha o céu como que tá. Olha lá, pus o lixo lá fora, aqui, ó. Pra quem não sabe, aqui passa lixeiro, gente. Só que aqui passa o trator. Aqui só teve uma vez que passou o caminhão do lixo. Mas, todas as vezes, é o trator. Olha aqui pra você ver. Eu tava caçando esse chinelo. Onde que tá aqui, ó? Ó. Céus cachorro. Tenho que acender o fogo pra me cozinhar o feijão. Aí, eu tenho uma dificuldade tão grande de acender um fogo que, às vezes, eu gasto quase uma caixa de papelão inteira pra poder acender. E meu esposo, ele acende numa praticidade que eu vou falar com vocês. Aí, ele fica me ensinando, sabe? Mas, aí, ó. Ele até deixou um pouco ajeitado aqui pra mim. Aqui, ó. Ele ficou lá e cortou essas lenhas aqui, ó. E deixou mais fina pra mim. Porque aí fica bem mais fácil, né? Então, eu vou tentar acender aqui pra poder cozinhar o feijão. Fia, tá aí, ó, gente? Fala um oi pro pessoal. Oi, eu tô com o patinho. A gente tá aqui tentando cortar essa lenha aqui, mas tá difícil. Tentei cortar aquela e não consegui, não. Fui lá no fundo pegar essa lenha aqui e agora tá difícil. Consegui cortar aqui, ó. Como vocês viram aí. Aí, tem que cortar essas lasquinhas. É melhor de acender o fogo. De pegar o fogo certinho. Pega aí. Consegui, gente, mas... Ó a bagunça que eu fiz aqui no chão, o buraqueira. Só pra cortar essa lenha. É, que isso aqui é duro. Pega esses pequenininhos aqui, ó. Pega aí. O que você tá comendo? Bumbu verde? Pega aí. Pega as lasquinhas pra mamãe. Cuidado pra não furar, tá? Pra não entrar firpa na mão. Aí, tá bom. Vamos? Aí, ó. Amarelinho. Vamos lá. Meu fogo não tá pegando ali já, mas... Eu preciso de mais, né? Vou deixar aqui no cantinho. Põe aqui, me dá aqui. Aí, ó. Essa caixa aqui, gente, é pra queimar. Eu uso esses papéis assim, ó. Que tem aqui em casa. Põe aí, senão queima a mão. Põe. Criança, não pode deixar com... Aí. Obrigada, tá? Aí, gente, ó. Tô cozinhando. Já pus a água aqui. Tá começando a ferver. Ó lá. Agora eu vou pôr o meu feijão. Eu não mostrei preparando aqui, porque eu já mostro. Já tem vídeo aqui no canal mostrando. Ó lá. O trator chegou. O cheiro, ó. Deu pra ver? Trouxinha. 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 Obrigado.